Música Pessoal que acompanha nesse momento, a gente já está também, nós chegamos a nossa altura máxima do muro, como vocês podem observar O pai do cupido está trabalhando ali já no... E aí doutor, tudo certo? Tudo bem, rapaz, parabéns pelo trabalho, hein? Muito bom, o pessoal com certeza vai aprovar, vai gostar Pai e filho, filho e pai, o outro pai não fica com ciúme, né? O pai está botando, vai me matar E aí pessoal, só o luxo? Só o filé Estamos aproveitando aqui, daqui a pouco o Manato vai e vai embora, e nós estamos ajudando aqui, dando uma força para o seu Francisco Aldo, né? Para dar uma adiantada mais um pouco no muro aí Show, cara Deixa eu mostrar com mais detalhes aqui para o pessoal O muro É porque às vezes o cara acha que ele está muito alto, mas não, é 2,5 É 2,5 a altura do muro É, altura padrão Altura padrão Altura padrão Se o cara for ver pela barreira ali, vai ficar só um 60 centímetros mais ou menos, mais alto que a barreira Galera Essa parte alta, né? A nossa necessidade do muro, já expliquei para vocês, por conta disso aqui, tá bom? Então, o terreno do lado esquerdo, ele oferece aí um certo risco, né? Desabamento aqui dessa parte, e aí acaba prejudicando, né? Comprometendo a segurança das crianças O pessoal também perguntou muito sobre a fossa Elizeu, a fossa vai ficar assim? Não, gente, ela não vai ficar assim A fossa foi só cavada, para a gente ir adiantando Ela vai receber já, provavelmente na próxima semana, manilhas de concreto que vão reforçar E ela não vai ficar aberta, né? Eu recebi comentários assim, da galera perguntando Mas aí estou dizendo a vocês Vai ser reforçada com manilhas de concreto Eu sei, manilhas de 50, de 90, tu sabe lá Sei, perfeito, tranquilo Eu estou explicando para o pessoal que muita gente pensa que vai ficar assim Mas não, vai ser um negócio bem profissional Sem oferecer risco a ninguém E a estrutura da fossa também vai ser reforçada com a parte de concreto Beleza? E a estrutura da fossa também vai ficar assim